Vem chegando, vem se aproxegando, porque você não caiu aqui de paraquedas. Essa revelação aqui é importante. O tarô vai trazer para você o que vai acontecer hoje, nas próximas 24 horas, a contar do momento que você chegou nesse vídeo. Está preparado? A mesa está posta especialmente para você. Respirar fundo, se concentra. Nós temos duas energias para que você possa fazer a sua escolha. Quer ouvir as duas ou apenas uma delas, fica ao seu critério de escolha. Na primeira leitura, nós temos a energia da ametista. Aqui está. E na segunda leitura, nós temos a energia da pirita. Aqui está. Me conta aqui nos comentários. Você quer ouvir a primeira leitura com a ametista ou a segunda leitura com a pirita? Pode fazer a sua escolha. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo. E sem mais delongas, vamos ver o que vai acontecer nas próximas 24 horas com você. Vamos começar com a ametista, mas já decreta nos comentários para você atrair para a sua vida, porque a lei de atração é muito forte. Coloca aí. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. O que está vindo em sua direção, em seus caminhos, nas próximas 24 horas, a espiritualidade, que manifeste por meio de nossas ferramentas para que possamos trazer as clarificações a todos que aqui estão nesse vídeo. Gratidão pela oportunidade. O tarô revela o que vai acontecer em 24 horas a contar do momento que você está aqui conosco. Olha, já abre falando que nas próximas 24 horas, você vai ter que desenvolver algum tipo de dinâmica em grupo, onde haverá uma pessoa que vai liderar. Pode ser que seja você ou outra pessoa, aí você vai adequar a sua realidade, tá? Mas que juntando forças, vocês vão sim conseguir vencer, conseguir atingir a meta, tá? Então com esforço, com consciência, vocês conseguem vencer algo. Aí relacionado, entregar algo no prazo, entregar um serviço, ok? Me fala aqui também com relação a uma conexão emocional que vem se fortalecendo nos últimos dias, tá? E você vai sentir ela muito latente nessas próximas 24 horas. Pede pra você estar aberto e aberta para experiências para a próxima fase, para a próxima etapa dessa relação. Me fala sobre ir mais a fundo, mais intimamente com alguém especial, tá? Me fala sobre encontros em família também nessas próximas 24 horas. Muito harmoniosa, tá? Não vejo grandes problemas aqui com relação ao encontro em família. Fala aqui também pra você avaliar nessas próximas 24 horas, suas relações. E pode ser que você tenha que estar disposto a reconhecer o crescimento de alguém. Por mais que você já tenha tido um problema no passado com essa pessoa, mas reconhecer que a pessoa é boa no que faz, não muda e não quer dizer que você só mostra que você é maduro o suficiente para conseguir distinguir as coisas, separar as coisas. Além de demonstrar a humildade, fala aqui também sobre recordações afetivas do passado. Podem ressurgir aí em 24 horas, trazendo alguma nostalgia. Então, se isso vier a ocorrer, aproveita sim para trazer, reviver momentos em sua mente, para que possa ser que você encontre até mesmo uma solução, revisitando esse passado mentalmente, tá? Mas cuidado para não ficar preso a essas lembranças também. Ao mesmo tempo que a nostalgia vem, saiba a hora também de dar um basta e seguir em frente. Tem realização emocional para vocês e saiba celebrar as suas conquistas, principalmente em grupo. Tá, meu amigo e minha amiga, nesse dia de amanhã. Tem alguma responsabilidade que vai exigir de você um equilíbrio um pouco maior. Mas um equilíbrio, ao mesmo tempo que você vai ter que se virar nos 30, você também vai ter que passar essa segurança, esse equilíbrio, tá? Reveja as suas prioridades hoje, para que amanhã as coisas fluam melhores. Tudo bem? Tem alguma coisa, alguma questão aqui de tirar também o peso das costas nessas próximas 24 horas. Aí o tarô traz essas respostas. Me fala também sobre decisões rápidas. Me fala sobre alguém que você possa estar querendo marcar de sair ou já está marcado e a pessoa desmarcar com você. Tá? Em cima da hora. Tem isso aqui também para as próximas 24 horas. Decreta nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu vou trazer uma mensagem do Baú Cigano para você para as próximas 24 horas. Guarda no seu coração, escuta, tá bom? Então, olha, uma pessoa tão romântica como você merece sempre mais. Ah, tem lei de atração para o amor, tá? Ao final da segunda leitura. Coloca as tuas iniciais aqui nos comentários para você participar junto com a gente ao final da segunda leitura. Mensagem do Baú Cigano para as próximas 24 horas. Se quiser, pode até dar um print, tá? Olha, uma pessoa tão romântica como você merece sempre mais. Use sempre um cristal de quartzo rosa, a pedra do amor. E receba o que merece e acredite mais em você. Muitos acreditam. Nada de se diminuir, nada de achar que eu não sou bobo o suficiente. Você é bom, você é boa, você é ótima, você é maravilhosa. Se ame. Goste do que você vê no espelho. E nada de se contentar com pouco. Você merece sempre mais. Além das 24 horas. Tá bom, meus amigos e amigas? Rever parentes também está na linha para vocês para as próximas 24 horas. Agradeça a sua presença. Mensagens entregues. Se você caiu aqui de paraquedas, é a sua primeira vez aqui. Saiba que constantemente, todos os dias tem conteúdo inédito subindo aqui no nosso canal. Se inscreve, curte e compartilha. Porque você não chegou aqui por acaso. A espiritualidade fez com que esse encontro fosse mágico. E eu tenho certeza que em 24 horas você vai se lembrar desses momentos. Amigos e amigas, galera da Pirita, simbora! Isso aqui está vindo em sua direção e seus caminhos. Acontece em 24 horas. O tarô tem para te revelar tudo agora. Agora, escuta com carinho, respira fundo, se concentra. Você está no Claro Evidência Online. Autorizo a espiritualidade que manifeste. E assim, por meio de nossas ferramentas, traga à luz as mensagens que meus amigos precisam ouvir e saber neste momento. Nas próximas 24 horas, o tarô avisa a vocês que você precisa estar preparado e preparada para enfrentar desafios, principalmente nas questões emocionais. É para você ficar alerta sobre possíveis conflitos, mas também enfrentar com verdade. É essencial para o seu crescimento, encarar com verdade o rei de copas. Então, não necessariamente é um desfecho negativo, mas é uma situação que não dá mais para ficar empurrando e deixando para depois. Me fala sobre possíveis conflitos verbais. Possíveis. Se for o caso, escolha a tua batalha com sabedoria e evite energias negativas. Então, priorize sempre a resolução pacífica das diferenças. Por que das diferenças? Porque ninguém, ninguém é obrigado a pensar igual ninguém. Cada um tem uma experiência de vida, uma jornada de vida. Ninguém nasceu igual, ninguém, meu amigo. Até os gêmeos têm distinções. Então, respeitar as diferenças, ter essa empatia e evitar questões negativas para não se contradizer no momento de sangue quente, de cabeça quente. Pode ser que você se sinta restrita ou restringida a algo, mas avalie, porque as limitações impostas são limitações agora. Porque no futuro você vai se libertar. E aí, meu amigo e minha amiga, ninguém vai bloquear mais o seu progresso, tá? Para as próximas 24 horas, saiba, essa situação que a gente está dizendo aqui, é passageira, vai chegar ao fim. E depois da tempestade vem a bonança. Então, prepare-se para superar esses desafios e renove, pois a luz vai surgir após a escuridão. Saiba ser diplomático e diplomática ao expressar suas opiniões, tá bom? Assim você vai influenciar melhor e vai poder tornar os seus pensamentos mais claros. E novos desafios surgirão. Quem vem para ficar, fica. Quem é de passagem, deixa seguir. Ok? Nessas próximas 24 horas. Mensagens entregues a todos vocês com muito amor, carinho e respeito. Agradeça o seu like e coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder, então decrete. O universo conspira para trazer relações genuínas para a minha vida. O universo conspira para trazer relações genuínas para a minha vida. E com essa certeza, a gente encerra essa mesa. Agradeço a sua presença. Se puder compartilhar esse vídeo com alguém, tenho certeza que a espiritualidade vai tocar o coração com alguma mensagem que aqui foi dita. Eu creio. Tem lei de atração para o amor agora. Não finalizou ainda não. Tem uma lei de atração forte e poderosa para o amor. Se você quiser participar, coloca as suas iniciais aqui nos comentários. Os iniciais de quem você queira intencionar. E fica com a gente. É para todo mundo. Se você já tem uma relação ou não, é para todos. Essa lei de atração vai abrir caminhos e vai sim te auxiliar. Pode ter certeza. A fé move montanhas e o poder do pensamento transcende. Vamos na lei de atração para o amor. Vamos juntos nesse momento. Nesse momento, peço para que você limpe sua mente das influências negativas. Vamos ter um momento de conexão para atrair o amor em nossas vidas. Se você tem alguém específico, firme essas afirmações pensando nessa pessoa. Nós vamos exercitar para que estejamos prontas para viver o amor em essência. Vamos trazer imagens. Se você tem dificuldades em visualização, vamos trazer essas imagens para que você possa se conectar mais ainda nesse exercício de atração. Porque você vai viver o amor em sua vida. São afirmações positivas de atração. Então, respire fundo e vamos dar início. Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida. Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor. Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias. Sinto-me bem ao me olhar no espelho, dizendo Amo você de verdade. Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer. Aqui e agora. Atraio amor e romance para a minha vida e os recebo agora. Atraio o companheiro ideal e verdadeiro. Tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade. Sou uma pessoa bonita, amo e sou amado e o amor me acolhe aonde quer que eu vá. O amor acontece, eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor e me abro para que ele me encontre no momento certo. Somos um casal unido e somos abençoados, saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres, companheiros, apaixonados e prósperos. Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito. Tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes em paz. Realize esse exercício diariamente. Iremos trazer essas afirmações todos os dias ao final de nossos vídeos para que você possa exercitar e fazer desses pensamentos a constância em sua vida. Fazer desse exercício um exercício constante em sua vida. Que o amor encontre morado em seu coração. Que nasça de dentro para fora. A partir do amor próprio, reconhecendo-se no que você deseja e merece. E assim reconhecer o seu parceiro. Que lhe será a pessoa ideal para a sua missão de vida. Não tenha pressa. Saiba que os seus sinais estão sendo enviados para o inverso. Creia! O universo tem algo grandioso a você. E o grande Pai Celestial já foi na frente, abrindo as portas. Creia! Você tem todo o direito de ser feliz. Até a próxima! Aqui no Clarividência Online.